O Shopping News está aqui no supermercado Faberlu no Aruam Boulevard. O requinte e a qualidade na hora de fazer as suas compras, com a tranquilidade que você merece. Aqui no hortifruti com frutas e verduras sempre fresquinhas, o mamão papaya também está em promoção, 68 centavos a unidade. Já a salsa e o coentro, 59 centavos a unidade. E na mercearia, feijão carioca solito, 2 reais e 69 centavos. Aqui no açougue, um amplo açougue, a sua espera, sempre com as melhores carnes, carnes frescas. Paleta, 7 reais e 98 centavos o quilo. O assém também a 7 reais e 98 centavos o quilo. Já a coxa e sobrecoxa, 2 reais e 99 centavos. O supermercado Faberlu no Aruam Boulevard está aberto das 7 da manhã, às 9 e meia da noite, de domingo a domingo, na Avenida Presidente General Dutra, número 100. O telefone 4735-1895. Supermercado Faberlu no Aruam Boulevard. Supermercado Faberlu no Aruam Boulevard.